Fala galera, vou mostrar pra vocês como que o Sméagol tá fogoso Olha, tá aqui nessa parede Olha só como que ele fica quando me vê Olha só Fica muito fogoso quando vê, ó Ah, esses mil é coisa linda, galera Show dó da família Tá cantando alto pra caramba Em breve vou gravar mais vídeos pra vocês dele aí Deixa o like, hein galera, tamo junto Tchau